Meu caro shipeiro, a segunda festa já começa daquele jeito, trazendo notícias quentinhas em relação ao Cloud Game Eu vou trazer aqui notícias em relação ao COD no Game Pass, barra Xcloud Você que está tão ansioso para jogar esses jogos no Game Pass, barra Xcloud Então vai ter uma notícia bem quentinha para você E é também uma cortesia aqui do canal Chip Tech para você que é inscrito no canal 3 a 7 dias grátis do Cloud Game Booster Onde você pode jogar ilimitadamente, sem custo nenhum Quantas vezes você quiser até acabar essa avaliação, sem limite de tempo, sem limite de horas Uma biblioteca de jogos excelente, um jogo que você quer muito jogar e não tem em outro Cloud Game No Booster Onde é bem possível que você encontre, esse é o meu presente para você Mas é só para quem acompanha o canal aí, já convido você a se inscrever se você é novo Deixar seu like, sempre antenando vocês com as maiores notícias em relação ao Cloud Game, jogos e tudo mais Então vamos dando continuidade ao vídeo que está bem interessante Eu tenho certeza que você que assina o Game Pass Ultimate e utiliza o Xcloud aí Está sonhando com o dia que chega ali, os próximos jogos do Game Pass, a franquia COD É rapaz, eu espero, acho que você também com certeza está naquela ansiedade Eu sei porque cada vez que eu faço um vídeo aí, a galera ou um outro comenta Cara, eu não vejo a hora de jogar um COD, agora que tem o suporte a mouse e teclado nativo vai ficar muito bacana Realmente cara, pô, agora a gente tem suporte a mouse e teclado nativo São poucos jogos, mas a gente já tem Se chegar a franquia COD e chegar todos aqueles jogos de uma vez só, pô, tem muito jogo ali Se a grande maioria tiver o suporte a mouse e teclado nativo, cara, isso vai revolucionar o streamer de jogos no mundo todo Vai ser show de bola, não dá para jogar competitivo, a galera vai voltar a assinar o Game Pass Porque vai ter jogo para caramba, e se preparem para filas gigantescas também Vai ser uma bagunça total Mas o que importa é que chegue, cara A galera aí, o tio Phil, que se vire, que aumenta os servidores A gente quer jogar COD no Game Pass Mas por que eu estou comentando tudo isso? Bom, na última semana, o insider famoso, o Tom Warren Pra quem não conhece, o cara já vazou muita coisa E muitas dessas coisas que ele já vazou, já se concretizou Então o cara está por dentro de tudo, realmente é muito difícil o cara errar Ele está dizendo que supostamente no dia 9 de junho a gente pode ter o Xbox Showcase É um dos maiores eventos da parte do Xbox Onde a gente vai ter aí muitas revelações E a gente já pode ter a revelação da chegada da franquia do COD no Game Pass Anterior ao MW3 Fique bem explicado isso Por que? Os mais novos não vão entrar porque tem contrato com a Sony e tudo mais Assim que acabar o contrato, se não for renovado, enfim Aí sim pode chegar os COD mais novos Mas, veja bem, se você já conhece a franquia Sabe que tem COD bom pra caramba, mesmo os antigos E o multiplayer então nem se fala E você vai se divertir por muitos e muitos anos Se esses COD chegarem em breve no Game Pass Pode ser mostrado também o novo COD, que é o COD Golf War É uma pegada bem mais produzida Pode ser um excelente COD pelo que a gente está acompanhando aí Então vamos esperar que isso seja revelado no Xbox Showcase Além também de uma possível revelação do novo Gears, que é o Gears 6 Que pode trazer uma campanha um pouco mais raiz A gente pode até voltar a controlar o personagem Marcos Que é um personagem muito querido aí da franquia Gears Mas que no último ali, ele já não é mais jogado Você já joga com outros personagens E a galera está naquela Será que volta um Gears mais raiz? Enfim, quero um Gears mais raiz Com o personagem Marcos Vamos ver Tomara que isso tudo seja revelado E a gente possa desfrutar aí Bons jogos no Game Pass Tem muita coisa que pode chegar nesse evento Me esperar por muitas revelações aí Nesse Xbox Showcase Que pode acontecer no dia 9 de junho Não é uma data ainda que foi confirmada Está vindo apenas desses insiders mais famosos Fique bem atento a isso Mas o que acontecer nesse evento Seja quando for Eu vou noticiar tudo aqui no meu canal, beleza? Principalmente se chegar o COD no Game Pass E agora para você que não conhece o COD Game BoosterOid, um COD Game que está crescendo cada vez mais Eu trouxe vários vídeos aqui no canal Mostrando como funciona Como que você assina Como que testa E também em lives Testando que Mesmo que você tenha o ping um pouco alto Você tenha uma experiência tech bacana em alguns jogos E também a qualidade é muito boa Então o COD Game BoosterOid Tem uma biblioteca excelente E não tem mais o que falar É um COD Game que está crescendo cada vez mais E a gente pode sim Ganhar um servidor aqui para nós Ou o mais próximo Para a gente ter um ping um pouco mais reduzido Mas Para você que tem essa curiosidade de testar o serviço Já que ele não tem um plano gratuito com o Multiforce não Eu vou disponibilizar para vocês 10 códigos de assinatura totalmente grátis Você não precisa pagar por nada É da minha pessoa O que vocês precisam fazer? Se você é novo no canal Se inscreve no canal Ativa o seu sino Deixa o seu like E simplesmente eu vou pegar esses 10 códigos Que são de 3 dias E também 7 dias gratuitos Eu vou misturar todos esses códigos aí E você resgata Eu vou mostrar como que você resgata já já É só você resgatar Você vai ter a chance de pegar 3 ou 7 dias gratuitos Não precisa pagar por nada Aí se você curtiu o serviço Gostou da experiência Teve um ping legal na sua região Beleza Assina por sua conta Vai estar tudo aí Fixar nos comentários o link Para você já ir lá Resgatar Criar sua conta E se você quiser Você assina Vai ser muito o sino É um presentão Para os inscritos do canal ShipTech O que vocês vão fazer? Eu vou pegar todos esses códigos aí Vou soltar lá no Discord do canal Eu vou Simplesmente eu vou copiar E vou colar lá Quem chega primeiro E copiar o código Vai lá Onde eu vou ensinar para vocês Joga lá o código E se ele já foi resgatado Infelizmente você vai perder Senão Você vai ter a chance de 3 Ou 7 dias gratuitos Beleza É com vocês Tem que ser ligeiro Porque assim que esse vídeo For ao ar Os códigos já vão Estalar presente Eu não vou anunciar em lugar nenhum Apenas aqui nesse vídeo Você vai ter que ir lá Resgatar Então corre Antes que acabe Porque são poucos códigos E pode ser que eu consiga mais Daqui a um tempo Mas depende de vocês Também fazer o canal Crescer cada vez mais Bom Eu vou fazer uma espécie de minigame Que eu acho que vai ser bem legal Aqui no Discord do canal Tem essa aba aqui Área 51 Que eu sempre posto links De tutoriais E tudo mais Como são 10 códigos E são aleatórios São 3 e 7 dias grátis Eu vou pegar E vou soltar Um por dia Aqui no servidor Em horários Aleatórios Às vezes pode ser Se a de madrugada Eu vou soltar um aqui Não vai ser nenhum código repetido Para ficar tranquilo E você vai ter que ser ligeiro A partir do momento Que a espécie estiver no ar Já vai estar valendo Eu vou aqui Solta um código Quem for ligeiro Vai copiar E vai seguir o passo A seguir Que eu já vou ensinar Como que você resgata Então é legal São 10 dias Então nesses 10 dias Que o vídeo Vai estar no ar Eu vou postando aí Os códigos aleatórios Apenas um código Por dia Quem estiver atento Vai resgatar E vai ter essa chance Beleza? Então vamos aí Para a aba de resgato Depois que você cria Sua conta Clicando no primeiro link Que fixar nos comentários Basta você criar sua conta E vir aqui Ativar uma subscrição Pega o código Cola aqui E clica em ativar Pronto Já vai aparecer aqui O que você pegou Se é 3 dias Ou 7 dias Você vai desfrutar De um catálogo Excelente Eu vou mostrar aqui Para vocês Quanto jogos Que tem aqui Libraria Tem muito jogo Que você não vai encontrar Em bons cloud games Como o próprio X-Audio O próprio GeForce Now O próprio Amazon Luna Tem muito jogo Que está em todos Os cloud games Também Enfim Mas tem jogos específicos Que você só vai encontrar aqui Na aba de instalação Tem muito mais Tem quad Tem GTA V Tem FIFA Tem Red Dead 2 Tem Resident Evil 4 Remake Tem um MW2 MW3 PUBG Overwatch 2 Diablo 4 Mas enfim Isso aqui já está Presente no Game Pass Mas isso aqui Você pode jogar no Cloud Game Então tem jogo Para caramba Horizon Fabio West Marvel's Spider-Man Olha só quanto jogo Sekiro Uncharted Jogaço Diablo 3 Batman Tem jogo Mas jogo Para caramba E várias plataformas Tem Steam App Games Origin É um cloud game Que está crescendo Cada vez mais E vale a pena Você dar uma conferida Imagine você poder testar Por 3 ou 7 dias gratuitos E se você tiver Uma boa experiência Com ping bacana Uma qualidade excelente Para você Aí você assina Já pensou É uma cortesia Aqui do canal ShipTech Por todos esses anos Trazendo conteúdos Aqui para vocês Beleza Até o próximo vídeo Valeu E falou E falou